A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que é muito bom? E aí, a gente pode desenvolver muito rápido. Um monte de bairros, um monte de bairros, e aí, eu acho que é um monte de bairro, e agora, eu acho que é um monte de bairro, e tem um monte de bairro prazo. Tem um monte de bairro, tem um monte de bairro, a gente tem um monte de bairro, e tem um monte de bairro, e então é um monte de bairro. Ok. A Europa é... Quando você chegar a lugares como aqui, eu tenho um monte de bairro para onde é, eu tenho um monte de bairro e eu tenho um monte de bairros, e quando eu vivesse aqui, eu ia tomar um monte de bairro prazo, e eu já vou ter um monte de bairro para a gente, mas eu quase estalgo, esses bairros e tudo bem, é tão bom. É muito bom. É muito bom. Eu só gosto de bairro, tudo bem, é muito incrível. O que é isso? O Botanque é o Trague. É um projeto de Joguesum. É um projeto de Joguesum. É muito bom. É isso aí. É o Bucharest. É um projeto de trabalho. É um projeto muito bom. É um projeto incrível. O arquiteto ainda não é um projeto. E você ouviu o que é? É um projeto de jolência. A padrão, pessoal. É outro projeto. Mas nós estamos passando. É um projeto de jolência. Nós já vi algumas vezes a peopleina. Em geralmente a gente estava sem estúdio. Vi går uma tiração de Joguesum. Quando uma região. Ficou que é um projeto de Joguesum, A por Hinoa e a América. Foi cinco semanas, eu acho, e nós estávamos em nosso carro de carro, então nós fizemos uma torta, basicamente, é uma torta, então é maravilhoso, e a torta não é uma turista, porque o país é grande, é uma população, muitas montanhas, então é um bom país, ótimo país, ótimo país, ótimo gente, muito educado, muito educado, muito educado, muito educado, muito educado, e muito educado, e há muitos franceses, E aí, 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 É aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí Nenneity É um idioma muito latino-bado. É um idioma que você conhece o outro idioma. É um idioma que você conhece. Eu estava surpreso porque eu falava italiano quando eu estava aqui. Eu até fiz fotos e senti-te para o meu italiano. Eu entendi. Eu entendi. É um idioma italiano. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Mas é difícil de entender, mas é difícil de entender, mas é difícil de entender, mas você pode entender. Cinco minutos. Cinco minutos. É uma mistura entre francês e galã. É, é verdade. Você não pode ver a boca. É, é. A gente tem que ver. A gente tem que ver. Onde está o que é? É, não tem que ver. Quando nós chegamos aqui foi muito bom. E então, dia por dia, isso fica mais frio. E hoje nós vamos para a piscina. Talvez a água seria muito frio. Não, não sei. Eu acho que a água é muito frio. É muito frio. Sim, sim, sim. Eu acho que é muito frio. Mas eu tenho que ver. Eu vou ter tempo. Eu quero muito. Sim, eu quero muito. Talvez nós vamos ter tempo. Talvez? Talvez. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL